Oi, bem-vindos novamente ao nosso canal PipoTV para conversar sobre temas da comunicação e o transtorno do desenvolvimento. Neste vídeo vamos a falar dos surtos, as crises comportamentais, chamadas também meltdown em inglês, e quais podem ser as causas mais frequentes. Se você tem interesse, acompanhe-nos e vamos lá! Você já assistiu um filme de terror, quando uma criatura aparece de improviso e todo mundo fica assustado e apavorado? Ou um filme de suspenso, quando ninguém sabe o que vai acontecer e todo mundo está esperando o pior? Muitas vezes essa é a sensação da família ou da escola ante as crises de comportamento ou surtos, também chamados, de crianças com nautismo. A criança fica incontrolável, grita, chora, berra, pode ser autoagressiva, pode agredir, e ninguém sabe o que fazer. E isso causa muita ansiedade, muita dor, muito desespero, tanto no ambiente social quanto na própria criança. Quais são as causas mais frequentes destes surtos ou meltdown? Basicamente, se refere a uma série de perturbações de origem biológico e de origem psicossocial, que vão estimular uma resposta de estresse extrema, destinada à fuga, agressão ou simplesmente ficar quieto em um cantinho. Muitas dessas causas têm uma origem biológica. Não são responsabilidade do sujeito, nem necessariamente uma mala criação do ambiente familiar. Quais são essas causas mais frequentes, de acordo com as pesquisas feitas, tanto por clínicos e cientistas, quanto pela mesma população de pessoas afetadas por autismo? Em primeiro lugar, sempre, o primeiro suspeito é o corpo. Primeiro, um desordem sensorial. A integração sensorial, que é a linha de pesquisas que nos fala que cada um de nós tem uma forma particular e específica de processar o estímulo do meio ambiente, táctil, visual, auditivo, agustativo, sensorial, não na pele, tacto profundo, equilíbrio, movimento. Nas pessoas com autismo, isso pode estar, de alguma forma, alterado. Seja porque não registra muito o meio ambiente, seja porque registra demasiado. Uma pessoa que não registra o meio ambiente, que é hiporregistradora ou que é hiporresponsível, é dizer, responde menos, vai precisar de estímulos muito intensos para reagir. Portanto, quando ele sente, ele ou ela sente o estímulo, é porque esse estímulo é muito intenso. E por isso, uma criança com hipotonia, por exemplo, vai chorar quando tem fome, por quê? Porque se ela sentir fome, é porque tem muita fome. Se ela sentiu uma dor, é porque tem uma dor muito forte. Se ela sentiu cansancio, é porque era um cansancio muito interno. Então, muitas vezes, há crianças que, com uma febre regular, uma dor de dente, durante muito tempo, não expressam isso. Nosso filho, por exemplo, teve uma fissura de braço, de número, e, depois de um dia, dois dias, começou a inflamar e aí ele começou a chorar. E a gente não percebeu, por quê? Porque ele não dava manifestações, por ser uma criança hiporresponsiva na parte proprioceptiva. Portanto, sempre temos que estar muito, muito atentos. Crianças que já têm um diagnóstico de hiporresponsivos, que têm hipotonia, que têm hiperlacitude, têm duas características, têm maior dificuldade de sentir o tacto profundo e, por outra parte, têm uma maior resposta de estresse a nível da amígdala temporal, gerando surtos de cortisol muito mais frequentemente que outra pessoa. Portanto, são crianças 8 a 80 que não reagem ou reagem em extremo. Portanto, sempre a primeira pergunta, o primeiro elemento de perguntas que temos que fazer, tanto clinicamente quanto na escola, é o que é que seu filho ou filha gostam? Que coisas incomodam no seu filho? Quando seu filho ou filha fica muito incomodado? Por quê? Porque essa é uma base fundamental para começar a convivir e planejar as rotinas de uma criança com autismo. Por quê? Porque o ambiente é diferente para ela. Então, o desordem sensorial muitas vezes se relaciona com texturas, roupas que a criança não gosta, sabores, comidas, crianças que não vão comer a hora do almoço na escola ou em outro lugar, que não vão poder comer em um shopping. Por quê? Porque a comida mudou, porque tem outras cores, são mais sensíveis às cores, sensíveis aos barulhos. É muito, muito comum a queixa da família de que a criança não soporta barulhos, conversações, estouros de balão, enfim. E, por outra parte, tudo que é o movimento. Há crianças que não gostam de subir ou de ser escadas. Há crianças que rapidamente ficam ansiosas frente a algum movimento inesperado. Portanto, a primeira causa de algum surto, certo? É o problema sensorial que tem que ser pesquisado. Para isso há inovulação neurológica, para isso há inovulação terapêutica ocupacional, enfim. Agora, é super importante ler com cuidado as descripções mais atuais dos problemas do autismo, porque, muitas vezes, fala rir sem causa, jora sem causa, agrede sem causa. Sempre temos que colocar aparente, é dizer, ele vai fazer a criança com autismo, ela vai fazer muita coisa inesperada, sem causa, aparente. Aparente para nós, os observadores, mas que tem uma justificativa quando a gente tenta compreender a situação corporal da pessoa com autismo. Outro problema muito comum, o segundo problema muito comum que causa esses surtos é um problema de saúde, tipicamente, problemas gastrointestinais. 40% da população brasileira, por exemplo, tem algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância alimentar. Portanto, de cada 10 autistas brasileiros, os 4 vão ter algum problema gastrointestinal. Outro grande problema é que as crianças com autismo têm hipotonia e, portanto, o trânsito, o movimento intestinal é menor. Daí, muito frequentemente, a gente escuta queixa de prisão de ventre. E uma criança com prisão de ventre é uma criança que se sente mal. Por outra parte, as crianças com autismo tomam muito remédio e, às vezes, esses fármacos são dados com pouca água e vão criar situações de gastrite, de inflamação na mucosa esofágica, tem muita criança com autismo que tem gastrite, tem esofagite, tem colite. Você já tentou conversar, trabalhar, namorar com algum problema gastrointestinal? Você já teve esofagite? A esofagite é descrita como uma dor intensa, similar, muito parecida, a um ataque cardíaco. Imagine a dor de uma criança. Agora, imagine também uma criança que tem uma prisão de ventre, que tem gás, que tem gastrite, que tem uma grande moléstia, que tem ansia de vômito e não pode comunicar. O que ela vai fazer? Vai soltar. É culpa da criança? A criança está incomodando a sua vida? Ou, simplesmente, o que acontece é que a criança se sente muito mal? Portanto, o segundo elemento da verência, saúde gastrointestinal. Terceiro elemento, transtorno do sono. Crianças que não dormem bem, que vão dormir tarde, que acordam muitas vezes, que têm muito sono durante a tarde, são crianças que vão ter um estado emocional muito mais alterado. Quem tem filho sabe que um filho ou uma filha com sono é terrível. Não dá para trabalhar com ela. Então, muitas vezes é descrito que há uma frequência maior de transtornos do sono em crianças com o transtorno do desenvolvimento do peixe autista, por um assunto netamente tanto hormonal quanto neurológico. Portanto, o sono tem uma estrutura, tem uma duração, tem um tipo de fases que têm que ser cumpridas. E cada vez que isso não sucede, a criança vai ter um problema de atenção, de memória, de resistência, de motivação. Portanto, um terceiro elemento para considerar uma possível origem de um melda, um surto, uma crise de comportamento é como é a qualidade do sono a nossa criança. Um quarto elemento, estado de saúde geral, alergia, intolerância. Quem já teve alergia, seja a alimentos, ou uma alergia a uma rinite, por exemplo, ou uma alergia epiteliar, sabe que é um estado de inflamação que pode chegar a ser desesperante. Eu sempre, sem ânimo de incomodar, mas para fazer uma metáfora interessante, impossível, de ajudar a compreensão, falo da ATPM, o síndrome de tensão premenstrual, é um síndrome de muita inflamação. A pessoa, a mulher, se sente péssimo, e não porque ela queira sentir-se assim. O corpo dela está em uma condição que dificulta todo tipo de processamento cognitivo, emocional, e é muito difícil porque se sente muito mal. Uma pessoa com uma alergia intensa está muito inflamada e se sente muito mal também. E muitas vezes, estas crianças que surtam, quando a gente deriva um imunologista, um bom médico, vemos que tem rinite, rinite específica, dermatite atópica, ou alergias alimentares que estão complicando o estado de saúde e, portanto, estão gerando uma emocionalidade muito alterada e, rapidamente, a criança faz crises ou surtos ante estímulos que também sensorialmente são inadequados. Outro aspecto pode ser a genética. Tem quadros, por exemplo, como o síndrome de X frágil e outros mais que sabemos que geram picos ou surtos de cortisol, do hormônio de estresse, muito mais facilmente. Também, muita criança tem uma deficiência genética no mecanismo de hormônios neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina. Portanto, vai responder com muito mais estresse frente a situações que, para outras pessoas, não são tão estressantes. Portanto, é super importante ter essa pesquisa feita, esse diagnóstico genético para saber se também estamos em uma condição biológica de um maior nível de hormônios relacionados com estresse. Os hormônios são importantes, um sétimo fator importante. Por quê? Porque sabemos que, por exemplo, uma menor quantidade de ocitocina vai gerar dificuldades de interação e possíveis surtos. Tem algumas pesquisas que falam que a testosterona poderia estar relacionada com problemas de agressividade, mas provavelmente tem a ver com outros hormônios, por exemplo, a prolactina. Nível alto de prolactina, nível alto de vasopressina vão gerar também problemas de maior agressividade ou maior irritabilidade em uma criança. Daí vamos ao octavo fator, medicamentos. Temos medicamentos como a risperidona e a neocine que têm muita demanda, são muito prescritos, têm uma eficiência bastante comprovada por estúdios, mas têm o problema de que aumentam em muitas crianças não somente o peso, mas a prolactina e diminuem a motivação de fazer por efeito sedativo. Então, muitas vezes, crianças com muita medicação estão menos motivadas e estão desenvolvendo um transtorno hormonal que também vai ser uma das causas, não a única, mas uma das causas desta possível alteração do nível de controle emocional que vai gerar situações em que a criança não responde adequadamente ou gera muito estresse e vem esse surto. Então, os medicamentos a serem prescritos sempre têm que estar conversando com a família e ver quais são os efeitos secundários que podem estar acontecendo. Por último, e não mais importante, uma pessoa com autismo é um ser humano e, portanto, também sofre estresse, sofre depressão, tem tristeza e muitas vezes ambiente é muito demandante. Vamos supor uma família que não responde a necessidade emocional da criança ou bullying na escola ou uma escola que também não responde a necessidades tanto emocionais quanto cognitivas da criança. Uma criança que não faz atividade física adequada, prazerosa, uma criança que está mal alimentada e tem uma desdiose intestinal porque come muita comida porcaria, muito doce, muita vale, enfim. Vai ser uma criança que vai estar com estresse ou com conduta depressiva e, portanto, vai ser uma criança que vai a surtar ou vai ter esses problemas de comportamento. Então, em resumo, temos descrito aqui somente nove das inúmeras possíveis causas de surtos ou meltdown e que, se vocês prestaram atenção, muitas dessas são absolutamente corporais e são invisíveis. A família é invisível para a escola. Portanto, de agora em mais, depois de assistir este vídeo, nunca fale de sem causa, sem causa aparente. A gente não sabe por que a criança surta, mas tem um motivo e esse motivo está no corpo da criança, no ambiente que está agregindo sensorialmente a criança e na nossa própria ignorância de saber como lidar com essa estrutura corporal diferente. Se você gostou desse vídeo, marque um like e mande suas perguntas que a gente vai responder com muito prazer. Até mais.